Música Quer adquirir um smartwatch de graça? Clique no link que está na descrição e veja as informações aqui ó Tem vídeos, tem tudo Relógio que geralmente custa R$ 299 e vai sair de graça pra você Corre! Fala galera, aqui que falando bem Como é que estamos trazendo mais um vídeo já aqui no canal pra vocês Diretamente aqui na nossa série no mod do Anunaki Insano galera, é o seguinte véi Vamos usar o abertão pra um vídeo passado aqui Que está aqui, nosso bichão Eu acho que ele tá sendo Eu acho que ele é o mais forte da base, cara Só deixa eu comparar o negócio aqui É, o Karno tem duas vezes a vida dele, mas eu acho que ele dá mais dano que o Karno Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim galera Ele dá mais dano que o Karno Bom, vou deixar você aqui Eu preciso pra hoje galera A gente vê se a gente acha alguns piteirinhos Porque o nosso piteiro morreu, cara O nosso piteiro morreu, cara Morreu, morido Tem dragão no mapa? Não tem Drake Tem rock Drake, véi E badass Drake de fogo Tá explorando poucos bichos do mod que eu tô observando Tá explorando muita berrante Do mapa E pouco Bicho do mod Aí isso tá acontecendo, eu acho Tá vendo? O Salmão Eu nem falo nada O Salmão realmente Tá com Overspawn absurdo De Salmão Escorpião tem bastante Other tem bastante Mas nada demais Espino quase não tem Overspa Galana Pulova Manta Manta Bicho aquático tá demais, cara Olha só Saco Saco Dodô Tô falando que bicho aquático tá demais Eu tenho que ver se eu consigo tirar esses porcarias Eu vou tentar tirar Alguns Pra ver se a gente aumenta alguns spawns Olha tem alfa de aves no ar Mas não dá pra usar É bugado, galera Ah, peraí O Mosa dava overspawn no Anunnaki no The Center Deixa eu ver aqui Peraí que não tá nem spawnando o Mosa O Mosa Ê, não tem Não temos Overspaw nesse mapa Mas temos próximo disso Ok, eu preciso tirar esses aberrantes aqui, cara Tá demais Deixa eu ver qual que é Salmão Preciso tirar isso Preciso tirar isso Preciso tirar todos os salmões do mapa Ok Vou fazer isso depois Piteiro Vamos lá Nossa, cara Aí, ó, gostei Gostei, cara Temos dois de poison Só que não dava saber de que que é Level alto 5, 6, 8, 2 5, 7, 5, 8 5, 7, 5, 8 Puts Aí a gente não tem como ir lá Cheat, TP Corra de 5, 7, 5, 8, 6 mil É a única forma, galera Acho que eu já tô vendo ele ali em cima da montanha Deu aquela leve Tavada Aquela leve Tavada Que a gente teleportou no meio da Redwood Socorro, respira, por favor, PC Olha, nem vou cair Pera, não vou cair agora Deixa eu ver se é aquele ali Não Ali, deve ser aquele É aquele ali Ai Ah, galera Ah Eu puxei a poçãozinha de XP, tá? Ah, de HP Que pelo amor de Deus Não aguentava mais cagar Vai na praia mesmo, cara Infelizmente São as opções que a gente tá tendo ultimamente, cara Eu poderia ir procurando o outro, né? Ah, acho que eu achei Não Isso daí é fêmea Queremos um macho Doideira Logo depois eu tenho dois Muito bom isso Então vai, agilizei Oxi, esse zoião aí, cara Calma aí, cara Não vou te machucar, não O bicho com o zoião gigante Olhando pra gente, cara Que doideira Galera, pera aí Calma aí Calma aí Tiro 6, 2, 3, 5 6, 2, 3, 5 Lá onde eu tinha marcado o outro peteiro Tomara que seja macho, né? Tomara que seja macho, né? Tomara aqui Ué? Ah, tá 6, 6, 100 de speed Aumentar essa vida aqui Que eu não quero ver você morrer Igual o outro morreu Colocar uma milizeira braba Pronto Pronto Quanto tá batendo? Nossa 28 milhões E 87 milhões E 87 milhões Na rodada Ok É porque O outro realmente Foi porque eu reiniciei o server Se eu reiniciar o server Todos os meus bichos lá Vão ficar um pouquinho mais fracos Cara É isso É aquilo ali? Temos um ali Vocês viram, né? É isso aqui, ó Fala que é macho Fala que é macho Fala que é macho Acabou com a nossa história Com o nosso esquema De fazer vários filotes Vou fazer o seguinte Pra cada bicho que a gente tem lá Eu vou sumonar Diante de mim Um par Ok? Depois a gente faz isso Pra gente começar a fazer alguns filhotes Conseguimos o piteiro de volta Beleza Já é o começo Sabe o que eu quero, galera? Agora Pra dar uma diferenciada aqui Eu quero um rex, mano Um rex não Eu quero um alfa Falei errado Ah, não Segura Ai Só queria ficar de boa, cara Por que que vocês estão com essa mania De me jogar no chão? Vou ter que fazer outra camada De cerquinha De gadezinha Eu quero um alfa Porém Só pra gente testar o dano dele mesmo, galera Nem por nada, não Alfa Não, isso aqui é primal Tuzoteus Eu não quero Sarco Begalodon Mamute Firewire Não Não dá pra nem Dá pra tomar Dilo Ah, cara E rápido Já nasceu de fogo Não Tem vários bicho Hopes Só esse mutante Volturi O que que sobrou pra gente, então? Darywolf Não tem nenhum level alto Gigantopiteca Asteroid Tem alguns Megalodon Tem vários Anquilo Não quero Não quero herbívoro Por enquanto Sabertou Drake O único Drake do mapa É um de fogo Só que eu não Eu tenho que matar um Pra gente conseguir o outro, cara 5, 7 4, 6 5, 7, 4, 6 Tchurú Vou matar um Pera aí O mapa, galera Não tá muito bom pra série, não Cara Infelizmente Tá explorando um pouco o bicho Ué, mano Isso é uma das coisas que eu não tô entendendo Se liga Pra gente fazer o Drake Tribute A gente precisa matar o Drake antes Ah, cara Esse mapa tá muito errado, velho Será que é porque a gente tá dopando com esse bicho aqui? Cupeteiro de Poison? Tá Vamos lá no outro Dopá-lo E ver se dropa Vou pegar a coordenada do outro Pra gente ver se A gente dopando ele Dropa alguma coisa, cara Tô querendo entender Por que que você tá querendo pousar no O negócio nada a ver Beleza 30 e 29 Lá do outro lado do mapa Lá em cima Pegamos o level máximo na brincadeira de matar o Drake No gelo, Drake De fogo no gelo Que doideira Você tem que ter muita vida, Drake Só isso que eu te falo Você tem que terığım Que doideira Por que! Aquece nem mais Você tem que ter Gates Que doideira Por que teve Que que doideira Você tem que ter Após Jeove Conseguimos, ok Ah Realmente Não estão dropando O meu trope pra me fazer Domar um drake, galera Seguinte, pro próximo vídeo eu vou domar Algum bicho Na verdade eu não preciso domar Eu tenho o carno lá Só tenho que ver se o carno consegue bater Nesses bichões Mais roubados Nesses drakes, pra ver se a gente mata um drake Pega o troféu E vê o que acontece, beleza galera Então é o seguinte, galera, nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixa o seu like, se você não for inscrito Se inscreva Calma aí, só pra vocês não ficarem na curiosidade Vamos esperar o hardopzinho descer aqui Ah, leva 90 Pera aí Dobrei minha speed de boa Isso é louro Das é isso aí, valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau